O que é o Agenotruque? O máximo, fala o nome dele O máximo que ele chegou aqui foi auxiliar Você tá perturbado, né? Oi, treta entre o Valdo Dismo e o Agenotruque Valdo Dismo disse que o Agenotruque já passou na sua igreja E o máximo que ele conseguiu ser foi o auxiliar Agora não explicou se era de limpeza ou de serviços gerais Só que ele caiu em contradição, né? E como é que você conheceu ele? Aí eu tava em casa, não queria saber mais de igreja, de pastor Tinha saído do ministério Aí minha mãe tava vendo ele Se fosse você que me colocou, como é que sua mãe tava me vendo? Você tá endemoniado Você tá perturbado E eu lembro desse sujeito aqui Ele era auxiliar, o máximo que ele foi foi auxiliar aqui na igreja Aqui é o Agenotruque É o máximo, fala o nome dele É o máximo que ele chegou aqui foi auxiliar Você tá perturbado, né? Você tá doido? Você tá me desafiando? Rapaz, que coisa, hein? Você me colocou aonde? Você nem estava nas fraldas, rapaz Para de falar besteira, rapaz Para pregar a palavra de Deus Aliás, esquece meu nome Esquece meu nome Eu não fico falando de vocês aqui Porque vocês, pra mim Infelizmente, não fede nem cheira Entendeu? É Eu cuido da minha vida Do meu ministério Do meu trabalho Então, eu não quero saber disso não, rapaz Começa a falar besteira, não Tá? Pentecostal Vai aprender o que é pentecostal primeiro Tá? Você já viu Jesus rolando no chão? Você tem alguma passagem na Bíblia Onde Jesus estava rolando no chão Sapateando, rodopiando Tem? Não Então, segue o exemplo dele Paulo falou Ser de meus imitadores Como também eu sou de Cristo Fica inventando Enganando as pessoas, rapaz É? Fica enganando Enganando e sendo enganado Vai cuidar da sua vida, rapaz Agora já Já Jáfoli G1 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 G1